O projeto de lei dentro da paróquia Nacional dos Remédios, tinta utilidade pública, mais do que justo, e espero que a paróquia possa se debilizar em todos os sentidos e possa vir a colher para o trânsito. O senhor estenda a toda a sua equipe, mas eu gostaria também, senhor presidente, aproveitando então, até uma fala do vereador Ismael que se utilizou no início da sessão, quando a gente vê a carência, a falta de, talvez, trabalho vocacional, mais paróquias, mais pátrias, e também as dificuldades do vereador governo que enfrentam também as nossas igrejas evangélicas instaladas em nosso município. Eu pedi ao senhor presidente que encaminhe também votos de pesar a família do senhor Ademir Pescar. Ademir Pescar, funcionário, era funcionário da LSI, uma empresa terceirizada, da Via do Rio, da Craft Foods do Brasil, e foi assassinado na noite de sábado para domingo, após retornar para o trabalho na remoradora da região do Serra Dorada, do Ismael. Desceu, como faz sempre, ali no sinto, na Rua Capitani, tinha o hábito de tomar uma peritiva, e foi morto a pedradas no deslocamento deste bar para a sua residência, aproximadamente menos de um quilômetro, o vereador, para ele poder chegar até a rua Itararé, onde ele residia. E quando estávamos lá, Padre Francisco, no velório, na madrugada de sábado do Parque Unido, junto com pessoas do Ministério, Alcão Antônio Getúlio, que até meu assessor estava lá, Padre Francisco não pôde estar lá, nós falávamos com alguns membros da futura capela que estava sendo erguida, lá no Serra Dorada, sobre as dificuldades, a gente não precisava ter presença do parque no dia seguinte, na celebração, à noite e meia da manhã, mas parece que o trabalho está bastante grande por parte dos nossos padres, em todas as nossas parórias aqui no município. E a gente comentava com algumas pessoas sobre essa questão vocacional, que faltam pessoas, talvez nós, no passado, as nossas famílias, eu, por uma ocasião, até tinha o desejo de ingressarmos aqui no nosso seminário, isso lá na década de 70, mas as famílias hoje, muitos não têm esta oportunidade, ou não encontram, ou está difícil realmente encontrar jovens que tomem o rumo do sacerdócio. Então, a gente espera que os nossos parórios, todos os membros de todas as nossas parórias, possam desenvolver um trabalho, porque está faltando um pouco de sensibilidade, de amor, porque banalizou-se a vida dele, do Alonso Pé. Esse rapaz tinha menos de 200 reais no bolso, tinha comprado um DVD para levar para sua família, e foi morto de forma violenta. A fisionomia do rapaz quase não foi reconhecida pela família. Então, as pessoas estão perdendo a noção da vida, e isso nós temos que fazer, já fazemos como pais, esse trabalho na educação dos nossos filhos, mas carecemos também das igrejas, na escola, e até há pouco, uma pessoa me falou que quando eu era pequeno, na segunda série, nós ouvíamos a aula de religião pelo rádio, e nós tínhamos um migrinho lá, e isso não pode, não pode, eu acho que o ensino religioso, independente da denominação, se é católico ou evangélico, deveria novamente ter com o processo de história, mas de uma forma ampla, sem definir ou delinear em direção à única igreja, porque esses valores devem ser instituídos ainda lá na primeira infância, para que as crianças tenham esse valor, esse respeito, esse temor a Deus, e que os ensinamentos dos 10 mandamentos se façam presentes na vida de todos os cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente.